Olá pessoal, nós somos Asturisca10, meu nome é Giovanni. Eu sou o Felipe. E estamos com mais uma receitinha pra vocês. Nessa semana vamos fazer um cheddar de abóbora vegano. Você sabe que é muito fácil, simples de fazer e fica delicioso. Aproveitando que você está vindo pela primeira vez, convidando você a se inscrever. E se você já é um inscrito, uma inscrita maravilhosa. Muito obrigado, gente. E ajuda a gente a ir curtindo o vídeo. Vamos dar receita? Os ingredientes são... Uma abóbora. É uma fatia da abóbora, sem a casca. É 190 gramas, então assim, é uma fatia mesmo. Uma xícara de água filtrada, azeite, sal a gosto, meia cebola picada, duas colheres de sopa de polvilho azedo, um alho, pode ser triturado, uma colher de sopa de missô. Vamos à manhã de preparo? Em uma panela, nós vamos acrescentar o azeite, vamos acrescentar a cebola, tá? Acrescenta o alho, uma refogadinha, e já acrescenta a abóbora picada, que é mais fácil. E aí você acrescenta o copo com água. E deixa eu dar uma cozinhadinha. Prima cozinhadinha, vocês vão acrescentar agora o polvilho. Dá uma mexidinha, deixa eu dar mais uns 2 ou 3 minutinhos de cozimento. E aí deixa descansar uns 10 minutinhos. Descansou, aí vocês colocam sempre parado aqui no liquidificador. Acrescenta o sal rosa, um pouquinho do missô, e umas 3 colheres de sopa de azeite. É só bater. Uma colher de sopa de amido de milho. Só um pouquinho de água no amido de milho. E mistura. Então na panela você vai colocar esse preparado. Gente, olha a cor que linda que fica. Já é cor de cheddar mesmo. Aí você acrescenta o amido de milho com água diluído, que vai mexendo. Enquanto você vai mexendo aqui, já curte aí o vídeo, hein? Vai ficar assim, olha. Essa consistência, olha. Que delícia. Hum, cremoso. E olha como ficou o nosso cheddar de abóbora. Gente, aqui ó, a nossa batata doce palito. Olha que delícia. Que gostoso, que cremosidade, gente. Hum. E olha como ficou o nosso cheddar de abóbora. Que delícia. Vamos experimentar agora. Hum. Gente. Delicioso. Cremoso. Nós temos muito cheddar aí no canal, tá? Vai ter uma pizza só de cheddar. Tem várias versões de escola que você preferir. Essa é muito boa. Gente, muito obrigado por nós que vocês estão se inscrevendo, nós que curtem, que comentam. Se você gostou, está inscrito no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Tem muita novidade de você ficar sabendo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, para todo mundo. Conheça o nosso canal. E um beijo no meu coração. Tchau. Até a semana que vem. Aguarde até o final do vídeo, que vai ter mais uma sugestão de receita. Tchau. 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 Tchau.